A Disposição à Neurose Obsessiva, de 1913, texto no qual Freud, inclusive, adiciona um subtítulo, uma contribuição à questão da escolha da neurose. É um texto curto, mas interessante, para ajudar a pensar quando, clinicamente, o psicanalista se defronta com dúvidas como meu Deus, mas por que alguém se torna histérico? Por que alguém se torna neurótico obsessivo? Por que alguém se torna paranoico? Por que alguém se torna fóbico? Enfim, são questões interessantes. Freud tenta sustentar, teoricamente, é um texto, apesar de clínico, é um texto bastante teórico. Freud tenta sustentar, teoricamente, com os conceitos que ele tinha no momento, ainda em 1913, ou seja, ele estava no meio ainda do seu percurso, ele tenta compreender, em termos quantitativos e qualitativos, da questão da libido, no que hoje, claramente, evidentemente, chamamos de constituição do sujeito, constituição da personalidade, mas, enfim, Freud estava tentando inventar amarrações que pudessem minimamente explicar, mas, afinal, por que alguém se torna histérico? E aí, então, Freud volta para o édipo e aí Freud começa a pensar na questão das identificações, por exemplo, na questão do ódio e do amor em relação a um dos genitores, coisa que, por sinal, a Melanie Klein depois vai desenvolver de maneira bastante interessante, né? É incrível a gente encontrar esses autores nos textos de Freud, né? Melanie Klein, Winnicott, Lacan, Reich, é muito curioso, né? E, nesse caso, o Freud valoriza, então, essa questão da libido, a questão das identificações, a questão do amor e do ódio, a questão do que poderíamos qualificar como atividade e passividade frente a um destino e, claro, ele já está preparando o terreno para a questão pulsional. Ou seja, então, a nossa escolha da neurose, algo que é feito, evidentemente, muito cedo na vida da pessoa, mas é meio que uma coisa que não é uma escolha consciente como nós imaginamos quando ouvimos a palavra escolha. Ah, ele é assim porque ele escolheu. Não, não se trata disso. É meio daquilo que é tudo ao mesmo tempo agora, o que é possível fazer, acaba desencadeando um certo tipo de neurose, que, claro, estrutura a vida da pessoa e que pode ser bastante complicado, mas para isso existe o tratamento das neuroses, que foi a grande invenção do Freud. Então, me parece que esse texto ajuda a dar forma ao caminho seguido por Freud para entender, afinal, o que é a neurose. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri